...de confiança, imperceberante. O seu valeu aí, eu adoro, não perigo. E seguiu o ano, o seu grande Espírito? Com certeza. Vem aí, vamos lá no barco, no ensinamento do Espírito Santo de Jericó. Na hora da consagração de cor, todo tem que estar com o Senhor, tem que estar com a matéria. Na hora da consagração, eu esticou no meu lado. Em todo o meu lado, em toda a consagração da Eucaristia, ensinam todos os países. E o Espírito de Paris. Olha aí, gente, que hoje, nós aprendemos, como cinturus, este relacionamento de amor. Ah, cara! Este relacionamento de amor. Este relacionamento de amizade. Acabava pra te ouvir os pessoas, né? Eu vim fechar agora, puxar o Senhor. E a gente aprende, com relacionamentos de amor, para os amigos. E o livro nos compara, na sexta-feira, na semana, que a gente redescubra. A alegria. A beleza. Como é bonito que eu vou voltar a ter este relacionamento com a Deus e para o Deus. Amém. Vocês vão estar se esclamando e feijando. Agora, em todos os espaços, da jornada, da decisão da escritura, nunca se esqueçam. Deus é meu amigo. Eu não preciso aprender de me relacionar com Ele, independente do como está vivendo, que eu estou vivendo na minha vida. Independente dos meus pecados. Independente daquilo que esteja a doce e a doce. Amém. Amém. Diretor que Deus me apa, doce e o cano, superando. Que a dor descebra a tréria. Indire diante dos misturais. Que a dor descebra. Amém. Amém.